Oi galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem, Edu? Sim! Olha o que a gente veio trazer de novidade, Edu! O que aconteceu com o rosto? É, as carinhas agora estão... Piscando! Piscando, galera! A gente está agora tendo movimentos no rosto do Roblox, galera! Tem meio que a fecha no universo que o rosto do Roblox piscou! É, as animações, galerinha, olha só! E eu vou deixar pra vocês os três links das animações que estão agora, gente, aí pra vocês estarem brincando aqui no Roblox, tá bom? Deixa eu pegar aqui, gente, que eu entrei no jogo pra poder a gente ver, né? Já fazer ali a nossa... Essa aqui foi a que eu peguei, a primeira, Edu! E agora vai ser a segunda, tá? A gente vai estar pegando... Lembrando, gente, está na descrição do vídeo! Eu vou estar pegando aqui pra vocês estar um pouquinho devagar, mas... Tá valendo! Vocês podem estar aí resgatando! Olha, já pegamos aqui dois... Todo mundo falou que ia ficar assim, a corra ficou! É, agora estamos com a animação, galera! Olha só! Os três links eu vou deixar na descrição pra vocês estarem pegando! E lembrando, gente, olha só, galera! Eu já equipei esse, porque a gente já tinha... Foi o primeiro que nós pegamos! E aí, tá aí pra vocês, galerinha! Piscando, dando um oizinho pra vocês! Pra poder estar aí fazendo, né, Edu? Mostrando como é que agora as novas animações... Os primeiros rostos grátis aí que saíram com animações... Pra galera estar curtindo, beleza? Sim! Então aproveita, galerinha, e faz o quê, Edu? Deixa a like, se inscreve no canal e te faça no meu canal pra ter vídeos novos! Isso mesmo, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!